Mas foi suado como se ele tivesse te falado. Só que eu não gostei, era só você chegar... Desde que o movimento é esse que você fez, de você chegar ali ao vivo, falar que eu fiz um movimento, uma coisa que não aconteceu. É o mesmo que 10 pessoas votaram em mim de novo. Que tá gravado. É, tá gravado também que 20 vezes foi votado. Fazer igual o Rodrigo faz, ó, um quarto contra o outro. Agora, chegar ali, todo mundo maceta o garoto. São dois quartos contra um. Dois quartos, dois grupos. Três grupos. Dois grupos. Puxa a dingue não, que são dois grupos. Não. Aí vai as fadas e uma magia. Tem dois grupos na casa. Dois grupos? Todo mundo juntou, gente, pra votar no Marcos. Agora não é dois grupos. Foi o puxadinho e vocês votaram no Marcos. Vieram... Eu recebi 10 votos. Meu amor, mas aí já não é comigo. Um grupo tem cinco, o outro tem cinco. Porque foi Isabelle. Isabelle não é de grupo. Foi Davi. Davi é de grupo. Davi é das fadas. Pra mim ele não é de grupo. Ele tá fechado com as fadas. Entendeu?